O julgamento começou por volta das 8h30 da manhã e é presidido pelo juiz G.C.I. Coelho de Alcântara. A princípio, dois acusados seriam julgados nesta segunda-feira, mas a defesa de Jefferson Cavalcante Rodrigues conseguiu suspender o julgamento do jovem. Uma nova data será marcada. Já Enzo Giacomini, que também se apresenta como freia, acompanhou todo o júri durante a manhã. Ele é um dos acusados de participar diretamente do assassinato de Ariane Bárbara Laureano, de 18 anos de idade. Foram sorteados sete jurados, quatro homens e três mulheres. Os primeiros a falar foram os policiais civis que participaram da investigação, seguidos então pela mãe de Ariane, que se mostrou muito emocionada. Pelo menos vai ter justiça, espero que vai ter. E estou super ansiosa, não dormi nada, estou aqui. Fui atrás e todo dia, e é correndo atrás a justiça para minha filha, para não ficar impune. Não só pela minha filha, porque tem mais adolescente, e também que possa correr esse risco se eles ficarem soltos. O advogado da família também falou sobre os crimes que os acusados podem ser condenados. Vão responder por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, e a expectativa que a gente tem é uma expectativa muito boa pela condenação. Embora o recurso da Raíssa para desmembrar o julgamento, para ela ser julgada separada, efeito nenhum terá para não condenação dela. E a gente acredita que também será uma condenação bem efetiva. Segundo as investigações, três maiores e uma menor de idade participaram do assassinato de Ariane. A defesa de Raíssa Nunes Borges entrou com o recurso e ela deve ser julgada em outra data. A menor de idade teria se mudado de Goiânia. O crime aconteceu em agosto de 2021. Ariane teria conhecido os acusados da morte dela em uma pista de skate. Segundo as investigações, Raíssa combinou com os outros de matar Ariane para testar se ela seria psicopata. Eles convidaram a jovem para sair e dentro do carro, a um sinal dado por Jefferson, que dirigia o veículo do pai, Raíssa atacou Ariane. Junto com a menor de idade, as duas tentaram enforcar a vítima, mas sem sucesso. Foi então que Enzo, que está sendo julgado hoje, pulou para o banco de trase e conseguiu aplicar um golpe conhecido como mata-leão. Depois disso, Raíssa e a adolescente esfaquearam a Ariane. Isso é o que consta nos autos, segundo toda a investigação.